Galera, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês aí, mano Que é desse aplicativo aí, aplicativo Zap, mano Esse aplicativo aí é muito bom, mano Pra você aí, assim como eu, mano Vai ficar postando aí várias coisas nos seus status, mano Velho, vários vídeos do seu status, é assim como eu, mano Tipo, eu gosto demais de postar esses vídeos legais nos meus status, mano E pra você que vier aí no status dos seus amigos, mano Pra não precisar ficar pedindo pra ele, mano Tem como você pegar o vídeo do status dele, mano Sem ele saber, mano Você pega o vídeo que você quiser, do status que você quiser, mano Com esse aplicativo E posta no seu status, salva na sua galeria, mano Esse aplicativo aqui é muito bom, galera E eu recomendo Você baixa ele, mano É muito simples aqui Você baixa ele na Google Play, mano Tá disponível aí, de graça, mano Então vai lá, baixa esse aplicativo, mano Pra você baixar vários vídeos aí Assim como eu, que eu tô fazendo E galera, nele também, mano Tem muitos vídeos legais aí Que você pode tá baixando, mano Baixando dele mesmo Mano, esse aplicativo é muito bom, mano Pra você que fica curioso aí Pra você saber como que eu posto esses vídeos no WhatsApp aí Então tá aí Essa é a dica Baixa aqui, mano Baixa aqui o aplicativo Zap Que é de graça, demorou? Então, bora pro vídeo Seguinte, galera Bem-vindo aí Pra mais um vídeozão aí Do meu canal, mano Primeiramente aí, galera Eu quero pedir desculpa pra todo mundo aí, mano Pela minha ausência de vídeo, mano Tava foda ultimamente aí Tá postando vídeo todos os dias pra vocês Então, agora prometo aí, mano Que eu vou voltar com tudo aí E no vídeo de hoje, mano Vai ser um vídeo aí com o Gol, mano Não vai ser um vídeo tão feliz assim Porque, galera Eu nem terminei de fazer todos os projetos ainda com o Gol E já vou ter que vender o carro, mano Fala aí Tinha bastante coisa que eu tinha que fazer nos carros ainda, né? Sim, mas tá vindo coisa melhor agora Não, vai vindo coisa melhor, né? Agora o bagulho vai ficar louco Então, galera Hoje aí, mano É o último vídeo aí Com o Gol, mano Mano, desculpa aí Todo mundo aí Que tava ajudando eu Preparar o Gol E principalmente aí, mano A E-suspensões, mano O cara veio lá de São Paulo, mano Pra fazer a suspensão pra mim Eu acabei ainda Não terminando o vídeo de rebaixada E talvez ainda não vá dar nem pra postar esse Gol Mas, galera Ele tá com a suspensão instalada aqui, ó Eu deixei ele alto pra vir aqui Porque senão não entra Mas, galera A suspensão da E-suspensão aí, mano É top demais, mano Pode ver que ela tá instalada ali Não sei se dá pra ver ali dentro ali A E-suspensão A suspensão deles é top, mano O link deles vai tá aí Na descrição do vídeo, mano Eu recomendo pra vocês aí Quem quiser baixar seu carro E andar confortável, mano Só ir lá e comprar com eles lá, mano A E-suspensões Os caras é top Fala aí, mano Os caras vêm lá de São Paulo Pra fazer a suspensão pra gente E o Golzinho ficou chique nessa suspensão Mano, ficou chique, mano Na hora que eu comprar um carro Vou colocar a suspensão dessa aí É certeza Galera, quiser a suspensão aí Pode vir aí e falar com a E-suspensões Vai tá aí na descrição Se quiser comprar essa suspensão Tá lá E, galera Eu fiz mais coisas no Gol Que eu acabei não mostrando pra vocês ainda Acabei colocando Mano, os bancos dele Caramelo E, mano Segundamente Eu quero agradecer também A JK aí, mano Por colocar a iluminação completa Aí no meu carro, mano Sério, mano Colocou umas luzinhas ali no meu som Vamos ver se eu consigo tocar aqui Alguma música aqui Pra não dar direito atrás Vou pegar o controlinho aqui E, mano Ficou muito top demais O som assim Se liga No tanto de coisa Que a JK forneceu pra gente, mano Se liga Eu vou ligar aqui isso aqui Esse aqui eu não trouxe o controle, mano Mas Pensa Num negócio legal, mano Eu faço várias festas Fala aí, mano Tá fazendo várias festas com isso aí, velho Parece que é um carro do Telecarim Emoção Mano, ficou muito top Tem essa barra aqui também, ó Essas barras aqui que se chama Power VU, mano Aquela ali é os estrobos, mano É muito top Tem um controlinho daqui Eu acabei esquecendo o controlinho aí em casa E, galera Eu quero agradecer demais aí A JK também, mano Eu acabei não fazendo vídeo disso aqui também Tô fazendo tudo hoje Que é o último dia, velho Que dó que tá dando o carro, né Tá dando dó Mas vai vir pelo motivo bom, mano Agora eu vou ligar aqui o som Só pra vocês verem Essas barras aqui funcionando Desliga, só desligar o som, ó Olha só que doideira, mano Agora eu vou tocar uma música qualquer Vai ser esse funk aqui mesmo, mano Calma aí, calma aí Se liga Olha Já, já Fala aí Fala aí esse negócio Chique de tudo Chique, chique Você é doido, mano Olha que louco Olha que loucura, velho Mano, não sei se tá Não sei se na câmera tá dando pra ver direito, mano Mas é aquele negócio Legal, velho Você é doido, mano Eu faço várias festas aí Faço altas funções com essas luzinhas, mano Então AJK aí, mano QH6 de coração aí O Instagram deles vai tá aí, mano Se você quer comprar esses acessórios aí pro seu som, mano Vai tá aí na descrição também Usa também isso aqui Recomendo, mano É muito bom demais essas luzes, velho O próximo carro que eu pegar Mas eu vou tirar meu som daqui Lembrando Não vai ir meu som, mano Meu som vai ficar E vai ficar pro próximo carro Então Todos os projetos que eu fiz nesse Gol Eu vou fazer no outro carro Esse negócio é doido demais, velho Muito doideira Deixa eu desligar aqui É muito simples de mexer, mano No controle é melhor ainda Aí, ó Já desliguei E hoje eu vou falar pra vocês aqui O real motivo, mano De mim estar querendo aí Desfazer do Gol, mano O real motivo Na verdade Está aqui, mano Sério, mano Não tá dando pra me fazer mais upgrade no som, mano Eu quero fazer upgrade no som Não falando que esse carro aqui Não dá pra colocar mais som Dá pra colocar até que eu tô falando de doido O maior projeto que eu quero fazer No outro carro, mano Já vou dar um spoiler aqui agora O carro é Fala aí É utilitário Utilitário Dá pra colocar 6 de 15 Pitch maria Mano, então É disso que eu tô falando É isso que eu quero Eu quero lotar o carro de som Então, galera Não fique triste comigo aí Todos os patrocinadores também Não fique triste comigo Que tudo vai voltar, mano Tudo vai voltar O som vai voltar Só a suspensão que não, mano Mas a suspensão aí em breve aí A suspensão a gente vai estar conversando aí Pra ver se a gente coloca uma suspensão No próximo carro, demorou? Então, galera Hoje vai ser mesmo, mano Um vídeo aí De despedida do Golzinho, mano Eu tinha bastante coisa pra fazer Igual eu falei no começo do vídeo Eu tinha bastante coisa mesmo pra fazer Só que os projetos, mano Os projetos que eu quero fazer nesse carro aqui Não tá dando mais certo, mano Mas agora no próximo carro Vai dar certo Se Deus quiser, mano Vai dar tudo certo E galera Pode ver que a imagem do vídeo Tá diferente aí, mano Não sei se tá melhor Eu não sei se tá pior Porque eu tô gravando pelo celular, mano Minha câmera Mano, eu sou o cara mais arado do mundo Minha câmera eu consegui queimar Fifou, do nada Parou de funcionar Mano, minha câmera boa, mano Minha câmera é uma câmera boa Que eu tinha comprado do Leo aí Era uma Sony Mark III, mano Uma câmera muito boa Do nada a câmera parou de funcionar Então nos próximos vídeos aí Vou ver se tá gravando com o celular, mano Porque eu gostei dessa imagem aqui, velho Olha isso, mano Que imagem doida, mano Top de linha, velho Você tá maluco, velho E galera, eu prometo aí pra vocês também, mano Tá voltando Não vou falar que eu vou postar um vídeo por dia agora Porque eu tô voltando Pegar esse ritmo de novo Mas galera Com o próximo carro, mano Eu vou ver se eu consigo postar aí no mínimo Três vídeos por semana Eu prometo Depois a gente volta com vídeo por dia Mas agora o bagulho vai ficar louco Agora eu vou ficar na cola dele Pra não gravar direto É, tava foda Ah, não Mas é foda, mano É mais Coisa pessoal mesmo Que tava acontecendo Então Agora vamos voltar com tudo Com os vídeos E galera O cara que forneceu também As capas pra mim aí, mano É parceiro meu pra caramba Eu vou tá deixando também na descrição aí O número dele Pra você que tem seu carro aí Quiser fazer esse mesmo trampo aqui, ó Vai tá no Instagram dele aí O número dele Quem quiser, mano Fazer esse trampo aí, mano É muito top Isso aqui é uma capa, mano Não estraga o seu banco E fica muito bonito, velho Sério Fica bonito demais E pra falar bem a verdade Eu tô com muita dó Desfazendo esse carro, mano Eu só vou desfazer desse carro Pra pegar um carro utilitário Eu ainda falei bem no começo Bem nos outros vídeos lá Que eu falei que só desfazesse esse carro Pra pegar caminhonete Olha o Dano Já espoia até demais, né Eu só desfazesse esse carro Pra pegar outro utilitário Mano, imagina esse som aqui Numa picape Qualquer carro Saveiro, Montana Veste do céu Eu que não sou o Dano Eu tô com dó, velho Meu Deus, mano Eu quero saber, mano Eu tô ansioso demais Hoje ainda, mano Hoje ainda Hoje vai ser o último dia Hoje ainda Eu já pego o carro novo Então nos próximos vídeos aí, mano Eu vou fazer o vídeo do meu carro novo Eu peço desculpa pra vocês Todos os patrocinadores aí A suspensões, a JK Mano, já era pra mim ter feito vídeo antes, mano Não deu pra fazer Porque tava muito corrido pra mim Deu dó do golzinho Vai dar dó do golzinho Fazer Tanta coisa que a gente colocou nele Tanto sofrimento meu nele Antes de me vender ele, mano Eu sempre quis trazer ele aqui E fazer o quê? Dar um drift Dar um drift, mano Será, velho? Será que esse golzinho aqui faz drift? Eu vou falar pra vocês O próximo carro que eu trazer Eu vou apresentar ele aqui também Esse lugar aqui eu acho muito bonito, mano Sério, esse lugar aqui é muito bonito É difícil acesso Tem que entrar com o carro alto Então vocês vão ver o vídeo do carro novo alto Agora vamos entrar ali Meu irmão vai ficar filmando aqui Vou ver se eu consigo fazer um drift Andar de lado com o golzinho Vamos lá, mano Partiu Eis a questão Será que esse carro aqui faz drift? Ah, faz Vai, filma, mano Ó, até borrachão tá na grama Tanto sofrimento do carro Tanto sofrimento do carro É o Braia, rapaz É o Braia de gol? Mano do céu Desculpa aí, mano O novo dono do carro Deve estar assistindo o vídeo agora Falando, mano Esse cara acabou com o carro Mas aqui Não estraga nada do carro, mano Aqui é grama Mano do céu Achei que o carro não fazia drift O negócio faz drift, hein, Pia? Drifting Drifting Mano Que doidura, velho Vou ver se eu consigo trazer O novo carro que tem que fazer um vídeo desse, né? Eu quero ver o... Quero ter feito um vídeo desse Aqui foi só um bônus Eu quero ver o dono do carro Não, mas desculpa aí O dono do carro Não acontece nada com o carro, velho Aqui é... Ó Aqui é grama É uma grama Bem lisa, mano Não estraga o pneu Não faz nada O Guzzi até viu o novo carro Você fala aí Você gostou, mano? Ai Eu tô com dó do gol Mas o outro é mais bonito Mano Ele tá no mesmo pensamento que eu Ele tá com dó de passar o gol Só que o outro, mano Sério, velho O outro Eu não vou falar Não é carrão, não, mano Não é carrão bruto, não Mas é um carro, mano Que vai deixar o Feliz pra caramba Vai deixar vocês também Porque os projetos nele, mano Os projetos nele vai ser legal pra caramba Eu também não prometo Que eu vou ficar assim Mano Muito, muito tempo com ele não Porque eu quero Cada vez tá subindo de carro O negócio é subir, né? Subir Aumentar o carro Cada vez mais novo É, quer dar um pouquinho mais novo Tem que dar um trato também, né? Não é? Mano Eu vou deixar vocês curiosos pra caramba Porque o carro lá também não tá muito novo Não, mano Fazer igual eu fiz no gol aqui Fazer tudo que tem que fazer Colocar roda Som Mano, tudo, velho Você vai ver o jeito que vai ficar esse carro Talvez eu vou até pintar ele E vou dar uma spoiler aqui Que carro aqui é um podrinho Podrinho? Ele tá conhecido de podrinho Da época do ômega, velho Porra Você não cansa, não? Não Mas todos eles têm um podrinho Então, galera Hoje foi aí A despedida do golzinho aí, mano Galera, ele tá do jeito, mano Do jeito que eu vi nos sonhos, mano Eu criei um carro desse jeito Mas agora, mano Essa missão já tá comprida Eu já quero pegar outro carro Quero fazer outros projetos Então, galera Mano, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Mano Acesse os próximos vídeos aí Não abandona eu, mano Eu tava sumido Só que eu vou voltar, mano Tô voltando com tudo É, mano Agora, velho Graças a Deus Voltou aí também meus comentários, mano Ufa, mano Não tá aguentando mais Ficar sem comentário Então, galera Esse foi o vídeo, mano Desculpa aí Eu vou ter que vender o golzinho, mano Eu não ia nem fazer esse vídeo Eu falei, não Vou fazer esse vídeo Senão é muito amancado, mano No ômega eu já não fiz Então, no golzinho que eu já fiz Mano, vocês nem viram, velho Tinha colocado até farol de mira No golzinho Tá louco? O bicho tava top demais, galera Então é isso aí Espero que vocês gostaram do vídeo, mano Aguardem o próximo vídeo aí Que eu vou fazer o vídeo do novo carro Demorou É isso aí Deixa o like no vídeo, mano E se inscreve no canal, mano Deixa o like aí Porque o YouTube não tá enviando mais A notificação pra ninguém Que não tá enviando um like Então já que o YouTube saber Que você quer meus vídeos, mano Quer que eu envie a notificação pra vocês Então, deixa o like Demorou? Tamo junto É nóis Fui!